Você falou que viu um barraco, presenteou um barraco hoje aqui dentro, antes do programa começar. Um início de barraco, não foi um barraco, mas assim, posso falar? Você tem que falar, você tem que falar. A Jayce, eu tava lá na maquiagem, a Jayce e a Lizzie não se cumprimentam, elas não se olham na cara. Imagina, eu cumprimentei ela, gente, aqui. Não se falam, não. Imagina. Qual a cara da Jayce? Não, ela falou comigo aqui atrás. Eu falei. Aqui atrás tudo bem, na maquiagem não. Que nem eu falei com você. Não falei lá, desculpa, mas eu falei aqui atrás. Mas assim, elas não se gostam, eu sei que elas não se gostam. A Jayce confirmou pra mim que não se dão. Ah, bom, aí ela pode dizer que ela não gostar, eu não falei isso pra você. Não, tudo bem, mas eu sei que elas não se dão. E por quê? Qual seria o motivo? Desde a época da Fazenda. Não, mas isso não é verdade, não, Brito. Agora eu quero que a Jayce explique isso. Por que você não gosta da... Não, na verdade eu não tenho amizade com ela, né? Ela não faz parte da minha lista de amigas. Logo, não confesso com ela, não tenho amizade. O que aconteceu? É, e porque a gente não se encontra. Eu não encontro a gente de lugar nenhum, gente. Como ela não me encontra, mas... Gente, eu tava na maquiagem, eu vi maior climão, ninguém olhou na cara de ninguém. Eu vi, eu tava lá. Imagina, gente. Eu vi. Artistas, embora, embora vocês tenham convivido no mesmo ambiente, confinamento, vocês são artistas e artistas se conhecem, mesmo que não estejam juntos, mas se conhecem, se veem comigo. Não, não deu tempo. Não deu tempo. Porque eu não falei nada pra você. Mas, peraí. Não deu tempo da gente se falar sobre isso. Eu nem te tenho entrevistando nenhuma e não falei nada. Mas eu perguntei pra Jayce ali, ela disse que rolou um estresse na fazenda e de lá pra cá vocês não se falaram mais. Eu quero falar. Não tem nada, imagina. A palavra é só pra você. Vamos mudar de assunto. Você acha que pode rolar um conflito aqui se a gente continuar nesse assunto? Jamais rolará. É, sabe o que acontece? Brito, jamais rolará conflito da minha parte. Não gosto de briga, não sou barraqueira e comigo tá tudo certo. E você, gente? E muito menos da minha. Acho que a proposta não é essa. Ainda mais eu que agora tô trabalhando num programa que tem um público infantil muito grande que é a Escolinha do Gugu. Então, essa imagem de barraqueira não é bacana pra mim. Bom, a Fabiola Raikert, que é uma mulher, uma jornalista muito bem informada, trouxe pra gente os 10 maiores barracos das celebridades. Correto, Fabiola? Sim. Sim. Então, vamos começar pelo décimo lugar. Vamos ver. João Gordo e Dado Dolabella. Fabiola Raikert, vamos relembrar este momento. Nossa, foi... O Dado foi participar do programa do João Gordo na MTV. E como brincadeira, ele levou uma mochila com... Acho que eu não me lembro, era martelo. É umas coisas de briga, assim, né? Relacionadas à briga. E o João Gordo levou a sério, né? Ele não gosta muito de brincadeira, não, com o João. E começaram a brigar, quebrou, ele quebrou ali a bancada, quebrou o cenário. Deu maior confusão. Aí começaram a se xingar e a gravação foi interrompida. Mas depois chegou aí pro ar isso, eu lembro. Teve machado? Faz tempo já. Teve machado nessa história, né? Machado. Foi uma machadinha que ele tirou da mochila, não foi? Ao vivo ali. Ao vivo, é. Não, foi numa gravação. Não foi ao vivo, foi numa gravação. A gravação foi encerrada, depois eles colocaram no ar até. Não sei se eles colocaram tudo, com detalhes, né? Ele quebrando os negócios, não sei se é legal ir pro ar uma coisa dessa. Mas foi feio, barra. Isso aí, até essa altura do campeonato, já foi mais ou menos resolvido. Vamos para o nono lugar nos barracos de Fabiola Rapers. Maiores barracos da televisão, das nossas celebridades. Em nono lugar, Daniela Sicarelli expulsa Caroline Bittencourt da cerimônia. Não, esse foi um, acho que, eu não lembro que ano que foi isso, acho que foi o barraco do ano. A Sicarelli casando com o Ronaldo, num castelo na França. Num castelo de Chantilly. Chantilly, né? Aquela coisa toda, aquela coisa chique. Quando ela viu a Caroline Bittencourt entrando, com Álvaro Ganeiro, na época, fez a menina, mandou a menina expulsa. Falou, ah, ela vai embora, pegou segurança, mandou sair. Isso, mas era uma briga antiga das duas por causa de homem. Algum namoraram o mesmo cara, e aquela coisinha, coisa de mulher que fica com ciúminho. E aí expulsou a menina de lá. Foi um mega barraco, barraco no castelo. Foi barraco no castelo. Aí depois, agora, depois que a Sicarelli casou de novo, o pessoal ficou tirando sarro, né? Daquela vez casou no castelo, agora casou no salão do prédio. A maldade, olha a maldade. Ah, isso foi maldade, realmente isso é maldade. Muita maldade. É muito veneno, é muito veneno. E você ri, dá risada disso, né? É quem não gosta de uma maldade. Ela gosta. Vamos ao oitavo barraco. Gente, Ritali. O que foi que aconteceu nesse barraco da Ritali, Fabiola? Então, a Ritali estava fazendo um show e tinha um povo fumando baseado. Aí começou aquela confusão toda da polícia. Ela simplesmente pegou no microfone e começou a falar, qual o problema que tem um baseadinho aqui? Me dá aqui que eu vou fumar também. Era um show de despedida dela. E aí xingou a polícia, chamou de palavrão, fizeram um B.O. contra ela, deu uma confusão. Ela foi parar na delegacia. Foi parar na delegacia. Ah, mas olha, eu sou fã da Ritali. Ela fala o que tem que falar, não tem medo de ninguém. E ela é uma personagem marcante de uma época, paz e amor, né? Hair. É que nesse caso, é ficado falando que ela estava fazendo apologia às drogas, né? Que não é legal falar isso em público. Sempre tem essa discussão, mas no passado teve muita gente que, enfim, essa polêmica não é só dela, né? Não, né? Vamos para o sétimo lugar, dos barracos prediletos da Fabiola Riper. Em sétimo lugar, Suzana Vieira, toma microfone da mão do repórter. Ai, a Suzana, a Susanita, eu chamo ela de Susanita. Ela tem raiva de mim, não sei por quê, eu nunca escrevi nada de absurdo contra ela. Eu escrevo que eu vejo, que eu sei que é verdade. Mas aí, né, sabe como é que é? Susanita. Ai, que rirana ainda. Eu tô rindo mesmo. Ah, Susanita, eu coloquei esse apelido nela, é bonitinho. Ela tava no video show, aí veio uma menina japonesinha, simpática, Giovanna Tominaga, e foi entrevistá-la. E a menina é novata, uma menina que tá começando, né? Tava começando na época. Ela arrancou o microfone, eu não gosto de gente nova. Eu não gosto, porque nova não de idade, de experiência, ela quis dizer. É, daqui, você não tem experiência, deixa que eu falo. Dá o microfone aqui e começou a falar. Deu a entender que a menina não sabia entrevistar. De repente, na época, a menina nem sabia muito mesmo, tava aprendendo. Agora ela tá mais experiente, mas é a Suzana Vieira e suas gentilezas, que a gente conhece muito bem. É, o estilo. Às vezes não foi por maldade mesmo, né? Mas é que ela não é lá muito gentil, não. Bom, vamos para o sexto barraco. Dessa vez, envolve uma família. Vamos ver de quem é. O Naldo com a Mulher Moranguinho. O que foi que aconteceu? Então, isso foi mais uma briga de Twitter, né? O filho do Naldo, que é um menino de 12 anos, eu tô até lendo aqui pra não esquecer. Ele escreveu o seguinte, que... Aí ele começou a xingar a mulher Moranguinho, inclusive, e chamou de vagabunda, dizendo pra defender a mãe dele, pra dizer assim, ela é uma recalcada, sai de São Paulo pra comprar roupa onde a minha mãe compra, disse o menino. Ficou com raiva. Foi, ficou com ciúmes. O pai tá com outra agora, é uma mulher que vive do corpo, aí acaba ficando com ciúmes, chamou a mulher, xingou a moça à toa, entendeu? Porque não é porque ela vive do corpo, porque ela é vagabunda. E ficou com ciúmes pra defender a mãe, né? Foi coisa de... Foi um momento de ciúmes mesmo, de garoto com a mulher Moranguinho. Mas foi um barraco, né, na época? É, na época quando aconteceu, com certeza, mas hoje o relacionamento do Naldo com a Moranguinho tá super estável. É, cada um tem sempre a sua visão, e aí no conflito... É, e filho sempre complicado, quando vê que os pais se separam, acabam ficando magoados. Em quinto lugar, os barracos. No ranking dos barracos de Fabiola Raper, tem veneno escorrendo aqui por esse... Por esse polvo aqui. Você tá pensando, né? Em quinto lugar, eu tô adorando. Cadu Moliterno agride a mulher. Isso. Então, esse aí foi muito feio também. Ele, o Cadu Moliterno, ator, foi acusado de bater na ex-mulher dele, a Ingrid, e ela registrou queixa. A história foi que, ela disse, né, ela afirmou que durante uma discussão no carro, ele deu dois socos nela. E que, além, isso foi o dia que ela foi lá prestar queixa. Antes disso, ele já havia agredido... Nossa, na imagem. Outras vezes, nossa. É, com certeza não foi carinho, né? Não. Foi nos dois socos. E, antes disso, ela disse que ele já havia abatido outras vezes. É aquela coisa, né? Até a mulher que dê a coragem de ir lá e denunciar, acaba perdoando, acaba desculpando. Dessa vez aí, ó, não teve jeito. Ela foi e denunciou. Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Quarto lugar, Valsir Carrasco versus Rita Guedes. O que foi que aconteceu entre esta dupla? Deixa eu achar aqui as anotações. Então, eles trocaram farpas no Twitter também, sempre o Twitter, né? Twitter é o palco das... Da discórdia. Ele disse que ela estava se oferecendo para fazer uma novela dele. E aí? E ela não gostou, nem um pouco. Mas ele disse que a bronca, a bronca que ele tem dela, foi porque numa época ela estava ensaiando para uma peça dele e largou o ensaio uma semana antes, falando que ia para os Estados Unidos. Falta de profissionalismo. Ele tem razão. O Valsir Carrasco é conhecido por não ser uma pessoa muito amigável, vamos dizer. Ele é bem encrenqueiro, mas tem as suas razões, muitas vezes, como nesse caso. Agora, às vezes, ser encrenqueiro também não significa, às vezes, ser exigente. É claro. Nesse caso, eu acho que ele foi mais exigente do que encrenqueiro. Não pode abandonar uma peça, assim, há uma semana. Tem um monte de gente envolvida, um monte de profissionais. Falta de profissionalismo. Não sei que seja um motivo muito sério. É falta de respeito com os outros profissionais. Respeito, claro. Em terceiro lugar nesse ranking dos Barracos de Fabiola Raper, a Venenosa, Bruno Mazeu, Detona Famosos. Olha, o Bruno Mazeu tem uma lista aqui, ele vive arrumando confusão. A mais recente dele foi com o Roger, do Traje a Rigor, que ele disse o seguinte, ele escreveu no Facebook isso. Ele escreveu, eu fico pensando no Traje a Rigor. Uma das bandas preferidas da minha juventude, vivendo um fim de carreira dramático. É sacanagem, porque o Traje a Rigor não tá em fim de carreira. Eu gosto deles. Eu também. Nossa, eu tinha vinil, lembra? Eu tinha. É do meu tempo. Eu sempre gostei do Traje a Rigor, da minha época, anos 80. Aí, o Roger, claro, né, não gostou, foi lá e respondeu. Coisa feia, Bruninho, confundir uma coisa com outra. Nunca te dei motivo pra você ser babaca comigo. A menos que você não possa evitar. Sempre te tratei com respeito e consideração. Inclusive, quando lhe cedi minhas músicas, pro seu finado programa e pro seu filme. Quando você parecia pensar bem diferente sobre a minha carreira. Deu a resposta na lata, né? Nós vamos invadir o seu barra. Segundo lugar, mais uma briga que deu o que falar entre Keila Lima e Daniela Albuquerque. Ah, essa briga foi ótima, porque foi ao vivo na RedeTV de manhã. Foi como foi, repete de novo, como você falou. Essa briga foi ótima, porque foi ao vivo na RedeTV de manhã e não tinha nem como cortar. Não tinha, não era gravado. Não é que nem o caso do Dado e do João Gordo, né? Gravou, corta, edita. Não. Era o último dia da Keila Lima, que pelo que consta lá na RedeTV, foi puxado o tapete dela. E ela foi se despedir no ar. Não iam dar chance pra se despedir. Ela pegou, ela falou, resolveu se despedir. Bom, eu tô aqui me despedir hoje, meu último dia. Quero me despedir do meu público, das pessoas que gostam de mim. E eu quero dizer que, esse tempo todo que eu tô aqui, eu tive uma difícil missão, que foi ajudar a Daniela Albuquerque. Coisa que foi uma coisa, diz que foi uma coisa muito complicada. Eu acho que o Dado, eu entendi que a Daniela Albuquerque era limitada. Vocês não acham? Porque falar que teve uma difícil missão de ajudá-la, de ensinar tudo pra ela... É que eu tinha mais experiência. Tem mais experiência, por sinal, eu não vi mais a Keila Lima por aí. Gosto do trabalho dela. Falei com ela esses dias, eu gosto também. Ela trabalha muito bem. Uma hora ela volta. E mandava muito bem no programa. Em primeiro lugar no barraco, no ranking do barraco de Fabiola Heiberg... Frota, Alexandre Frota, diz que... Como é que é? Diz que já transou com o Joana Machado e ela entra na justiça. E isso aconteceu no programa da Ana Hickman, o Tudo é Possível, que a gente tava fazendo o quadro da Máquina da Verdade. Vale tudo, só não vale mentir. Vale mentir. Com o Frota. E a gente começou a perguntar pra ele e ele simplesmente contou detalhes. Deu nome do motel, disse acho que o dia, horário, se eu não me lembro. Disse que tinha a notinha que ele pagou o motel. Falou que foi com ela e começou a contar detalhes. Ela não gostou. Com toda razão. Ele tem dinheiro de falar, tem dinheiro de não gostar. E entrou na justiça. Fora isso, eles têm uma briga também. Porque ele disse que tinha direito a 30% do prêmio dela que ela ganhou na fazenda. E ela disse que não. Ele mostrou o contrato. Essa briga tá rolando ainda. Tá rolando. Isso aí vai rolar ainda. Pois é. É uma relação de amor e ódio, né? O mundo das celebridades tem os seus altos e baixos. Existem algumas brigas, algumas discussões. Mas o que a gente quer aqui sempre é ficar bem informado.